Eu não vou usar nomes pra não comprometer ninguém Esse vídeo pode rodar E eu meio que discuti com esse cara Trabalhando, né? Discussão de trabalho Ah, tá E eu meio que meti uma marra com o cara E peitei, o cara Não me peitou também, mas não chegamos a brigar não Mas discutimos feio, né? Aí quando o meu batalhão voltou A gente tava discutindo, ele veio, aí meio que apazigou Conversou, me empurrou assim pra eu Se acalmar O cara era mais velho que eu, o cara era Era indigesta Aí eles conversando, aí O cara foi embora, eles conversaram no idioma deles Eu não entendia nada, ele nem queria saber Aí depois de um tempo, meu patrão me falou César, lembra aquele dia que você brigou com o fulano? Eu falei, se lembro, claro Daquele dia aquele cara ia te matar, sabia? Aquele cara, ele esteve preso É mesmo? Aquele cara arrancou o olho de um cara na cadeia Aquele dia ele ia te matar E eu falei, comecei com ele, falei que não mata ele não Ele é igual um filho pra mim É meu irmão mais novo Meu patrão intercedeu por mim Caraca E eu morri de bobeira Que isso? Que isso? Acabou o livro Acabou o livro Caraca, que isso, mano Doideira Que isso, mano Caraca Passei por estradas Vielas Montanhas Curvas perigosas No meio da mata de noite Com cobra E nada Eu ia morrer Por causa da discussão Caramba Mas foi no período que eu tava Isso foi Da gente em 99, 2000 Ah, que você tava Meio que indeciso Foi nessa época aí Entendi Mas Deus mesmo Ele não podia deixar eu morrer ali pronto Sim Mas Deus já tinha Apesar da gente Apesar de nós Quando tem os propósitos Ele nos cuida Mesmo estando em situações como essa Verdade